Rio de Janeiro Hoje a noite é nossa É a noite da diversão Eu sou a Lini Rosa E agora a gente vai se divertir Vamos! Estilo meu, jeito meu e daí? Cheira de caras e bocas Estilo meu, jeito meu e daí? A minha parada é louca Venha pra cá, vem sentir a pegada Venha sentir a pegada Preparar pra subir Chega do churri Né aí, né aí, né aí Pro que você diz Eu chamar e tenho espelho Eu tô, 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 tô massa Olha, você tá massa Chega o dinossinho, eu digo por quê Joga a mão pra cima, bota pra ferver E aonde chega eu sei Zuzuzueira 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 Cheguei no trio, minha pegada é verdadeira Zuzuzueira 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 Cheguei no trio, minha pegada é verdadeira Estilo meu, jeito meu e daí? Chega de caras e bocas Estilo meu, jeito meu e daí? A minha parada é louca Venha pra cá, vem sentir a pegada Venha sentir a pegada Preparar tudo Um, dois, sacudiu Vai! Zuzuzueira 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 Cheguei no trio, minha pegada é verdadeira Estilo meu, jeito meu e daí? Chega de caras e bocas Um, dois, um, dois, um, dois Estilo meu, jeito meu e daí? A minha parada é louca Venha pra cá, vem sentir a pegada Venha sentir a pegada Pra você E aonde chega a ser Zuzuzuzueira 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 Cheguei no trio, minha pegada é verdadeira Zuzuzuzueira Zuzuzuzueira Cheguei no trio, minha pegada é verdadeira Zuzuzuzueira 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 Cheguei no trio, minha pegada é verdadeira Rio de Janeiro Ficou, ficou foil Chegou Chegou, chegou Chegou Vou ensinar como é que você chega chegando Mão na cabeça e vem Mão no umbrio e vem Faz o trinzinho e vem Lançando o passo, você também Mão na cabeça e vem Mão no umbrio e vem Faz o trinzinho e vem Lançando o passo, você também Mão na cabeça e vem Mão no umbrio e vem Faz o trinzinho e vem Lançando o passo, você também Mão na cabeça e vem Mão no umbril e vem Mais um bril e vem No santo passo você também Vem Chega! Chega chegando Vambora balançar Chega chegando Chega chegando Chega chegando Nesse batuco o corpo balança Ele tá gru e bom Chega chegando Vem ajagando Nesse batuco o corpo balança Ele tá gru e bom Chega chegando Vem ajagando Nesse batuco o corpo de bozu Carona caminhão Sem mochila A força precisa pra ter disposição E nessa dança Gatinho, gatinho Vem mostrar seu jeito sensual Essa alegria contagia Molequeira é tão boa Que até nem mata Eu sou pra festejar o Mão na cabeça e vem Mão no umbril e vem Faz o três mil e vem Lançando o passo você também Mão na cabeça e vem Mão no umbril e vem Faz o três mil e vem Lançando o passo você também Vem Chega chegando Vambora balançar Chega chegando Chega chegando Chega chegando Nesse batuco o corpo balança Ele tá gru e bom Chega chegando Vem ajagando Seu balanço Nesse batuco o corpo balança Ele tá gru e bom Chega chegando Vem ajagando Seu balanço De motocra Vem de buzú Carona caminhão Vem sem mochila Pois só precisa Tá de disposição E nessa dança Gatinho Gatinho Vem mostrar seu jeito sensual Sensual Essa alegria contagia Molequeira é tão boa Que até o Rio de Janeiro Já dançou Mão na cabeça e vem Mão na cabeça e vem Mão no um mil e vem Faz o três mil e vem No seu do passo você também Mão na cabeça e vem Mão no um mil e vem Faz o três mil e vem No seu do passo você também Vem Vem A palavra no Rio de Janeiro Vem Mão na cabeça e vem Mão no um mil e vem Faz o três mil e vem Lançando o passo você também Mão na cabeça e vem 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 Faz o três mil e vem Mão na cabeça e vem Mão no um mil e vem Faz o três mil e vem 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 Chega, chega, chega no Vem Vem Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Sou possível Enxerguei Os braços lá no céu Sai do chão, galera Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução É o amor Vem E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Foi que algo em mim mudou No momento que quis Ficar junto de ti E agora Eu tô feliz Eu tô no Rio de Janeiro Sai do chão, galera Vai, vai, vai Você é a escada da minha subida Você é o amor É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é Do que é o amor Canta comigo Quando me perdi Isso aí Você apareceu Me fazendo Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Sozinho Enxerguei Que agora subiu o Rio de Janeiro Você é a escada da minha subida Você é o amor É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Do que é o amor E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com whisky e Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando vaiá pra tu Eu tô tomando o teu gelo com whisky e Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando vaiá pra tu O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como um sol e um vento Voou pra ver longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gelo De tanto você pedir pra eu deixar de apelar Tomei vergonha na cara e resolvi mudar E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com whisky e Red Bull Eu tô tomando o teu gelo com whisky e Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando vaiá pra tu Eu tô curtindo com a galera vai, vai, vai Eu tô tomando o teu gelo e dando vaiá pra tu Eu tô tomando o teu gelo com a galera vai, 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 vai Eu tô tomando o teu gelo com o teu gelo com a galera vai, 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 vai Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, agora quem não quer ser eu? Cheio de mulher à minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que só gostou de uma descamparia, meu bem Eu já peguei tua amiga, mas quero você também Tem pra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Da romance é off, da balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Da romance é off, da balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, agora quem não quer sou eu? Cheio de mulher à minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que só gostou de uma descamparia, meu bem Eu já peguei tua amiga, mas quero você também Tem pra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é off, da balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível E pra romance é off, da balada é disponível E pra romance é off, da balada é disponível Hoje eu tô terrível E pra romance é off, da balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Arrancha, 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 arrancha Esse é o meu amigo safadão Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Veja o que fez e vem me pedir pra voltar Canta aí Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogar nossa história num poço sem fundo Destruir os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior homem do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo com a galera Só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Veja o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogar nossa história num poço sem fundo Destruir os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior homem do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo com a galera Só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gela Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira E você de bobeira sem ninguém na geladeira Canta comigo, vem! Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida Compartilhando prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final Tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto Precisa tá perto? Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer? Vem pra cá Pra ver que juntos Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos Vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras Só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo Eu digo Há muito tempo eu não cresci Eu não cresci o que eu cresci Juntos no balanço da rede Sobre o céu estrelado Sempre acontece o tempo Para quando eu tô do seu lado A noite chega Eu fecho os olhos E é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Para e faço um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Pra ver que juntos estamos Mais uma vez Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Que te amo Juntos no balanço da rede Sempre acontece o tempo Sempre acontece o tempo Para quando eu tô do seu lado A noite chega Eu fecho os olhos E é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Para e faço um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Eu te amo Se for ficar sem seu amor Eu piro Sentir seu beijo Veja a flor É vício Eu posso até tentar Mudar meu jeito Só não aceito Seu adeus Vem Se for ficar sem seu amor Eu piro Sentir seu beijo Veja a flor É vício Eu posso até tentar Mudar meu jeito Só não aceito Tudo ficou diferente Tudo que rolava entre a gente Desentou 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 Durma Acorda e não acredito Um amor que estava tão bem Desentou 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 Diz aí Diz aí Digo o que eu vou fazer agora Nunca me imaginei Longe de você Nem sei o que dizer Pra impedir você De partir Joga a mão pro céu Para só fugir Vai Se for ficar sem seu amor Eu piro Sentir seu beijo Veja a flor É vício Eu posso até tentar Mudar meu jeito Só não aceito Seu adeus Se for ficar sem seu amor Eu piro Sentir seu beijo Beija a flor É vício Eu posso até tentar Mudar meu jeito Só não aceito Vem 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 E se eu achar Tua fonte escondida Se eu cansei cheio O pé e a ferida Eu copo inteiro Como furacão Boca, nuca, mão É tua mente não Ser teu pão Ser tua comida Todo amor que eu venho Nessa vida Todo amor que eu venho Nessa vida Todo amor que eu venho Nessa vida Digo o que eu vou fazer agora Nunca me imaginei Longe de você Nem sei o que dizer Pra impedir você De partir Joga pra cima Vambora subir Vai Se for ficar sem seu amor Eu piro Sentir seu beijo Veja a flor É vício Eu posso até tentar Mudar Mudar meu jeito Só não aceito Seu adeus Se for ficar sem seu amor Viu Sentir seu beijo Veja a flor É vício Eu posso até tentar Mudar meu jeito Só não aceito Seu adeus E a galera toda agora vai cantar comigo Vem assim Dias de sol Dias de sol Uma canção que faz a rima parecer melhor Quando você está Eu não sei por que a gente tem que entender Se por acaso Eu não tenho muita coisa pra dizer Eu não tenho um mundo pra te dar Uma canção que faz a rima parecer melhor Uma canção que faça rima parecer melhor Quando você está Eu não sei por que a gente tem que entender Se por acaso Rimas quais como eu e você Eu não sei por que a gente tem que entender Eu não tenho um mundo pra te dar Não sei por que te dar Quero ver Com direitoras a mais Como eu e você Eu quero ouvir, vai Dias de sol Só com você Com direitoras a mais Rimas iguais como eu e você Vai! Oh, oh, oh Na palavra mal, na palavra mal Eu quero ouvir você assim Vai! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Eu e você Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Canta bem alto, quero ver! Você foi a que paga Se a força ia acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração Me fez chorar Quem me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Canta bem alto, canta bem alto, vem! Você foi a culpada Você foi a culpada desse amor Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não embora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Arrocha, arrocha, arrocha Não para, não para, não para, não para, não para Vem, 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 vem Dá um gordinho gostoso aí Vem, vem Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Diz aí, em minha vida Eu não sou viva, eu estou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou viva, eu estou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Boto o boné da John John Copo de whisky na mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas nós não tem vida em mim Sou gordinho, gostoso Vai gordinho, vai gordinho Sou gordinho, gostoso Sou gordinho, gostoso Mas eu não sou viva, eu estou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou viva, eu estou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sou viva, eu estou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou viva, eu estou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Vem, vem, gordinho Vem, vem, gordinho Sou gordinho, gostoso Sou gordinho, gostoso Vai, 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 vai A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando o arrasta uma mina Se prepara Arrocha A minha balada só acaba Quando o DJ vai embora Quando o arrasta uma mina E depois E depois E depois E depois E depois Tem minha moçada, minha fuma, minha fuma, meu vovão E tem olhé boa, gente à toa Coisa linda no solão E mora, minha fuma, minha fuma, meu vovão E mora a final chapéu Essa mal da rocha, minha fuma, minha fuma Eu vou perguntar, levante o pão Levanta a mão, que quer cerveja Vem, 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 vem E depois E depois E depois E depois E depois A minha balada só acaba Quando a caixa tá termina Quando o DJ vai embora Quando o arrasto a mina E depois Tem minha moçada, minha turma Minha moçada, meu vovão E tem mulher boa, gente à toa Coisa linda do solão Tem a cipa e mora aqui na chapéu Essa amada rocha meja E eu vou perguntar, levanta a mão Quem quer, quem quer, quem quer Quem quer cerveja, vai, vai, vai E depois E depois E depois E depois E depois E se me traz um amor Veste comigo Agora a menina que esteve aqui Aqui aflito E se me traz um amor Nada mais a me faltar Agora, agora é só rocha A rocha E depois Arrocha, arrocha gostou do barco E depois Arrocha, arrocha gostou do barco Se prepara pra rocha Se prepara pra rocha Eu disse Vem E aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Porque dinheiro Foi feito pra agachar Se espalha pelo mundo Que se vive pra juntar Eu gosto de mulher Eu gosto de luxar O meu carro é rebaixado Afina pira pra entrar E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia Que gordinho cheiroso E nessa eu vou vivendo Essa vida mais ou menos Aí eu tô causando Aí eu tô podendo E vem beber o uísque Vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari Depois de Mustang Usador de cabana Lacoste e Yamane E a mulher ela chega E só que ela e tome Oh tome Oh tome Tome, tome Tome, tome, tome Ishtar, tuzzy Agora me é Tome Oh tome, tome, tome Tome, tome, tome Ishtar, tuzzy Agora me é Tome Oh tome, tome, tome Tome, tome, tome Ishtar, tuzzy Agora me é Tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Ishtar, tuzzy Agora me é Tome Arrocha gostoso Ele chegou! Vai cantar comigo! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar o papai, viu? Vem assim, vai! É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador E é o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador E é o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador Vem, vem, vem! Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebrar Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebrar E vai descendo vai, e vai descendo vai, e vai descendo vai Bem gostosinho vai, se rebolando vai, e vai subindo vai Se requebrando mãe, bem gostosinho vai, se requebrando vai Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar E vai descendo vai, e vai descendo vai Bem gostosinho vai, se rebolando vai Bem gostosinho mãe, se requebrando vai E vai subindo, pai, bem gostosinho vai Se revelando, vai Eu quero ver, eu quero ver, vem assim Oh, meu Deus, é só, é só você Oh, meu Deus, é só, quebra tudo, vem É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador Vai, vai, vai E palquina se torna, nunca se endirei Menina que requebra a mãe Olha que pó que nasce torto Menina que requebra a mãe Olha domingo ela não vai Domingo ela não vai não Olha domingo ela não vai Domingo ela não vai não E pó que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pó que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Olha domingo ela não vai Segura, segura, segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga ela no meio, mete a espirra Tudo que é perfeito a gente Pega ela no braço, joga ela no meio, mete a espirra Depois de nove meses você vê o resultado Olha, depois de nove meses Olha, depois de nove meses você vê o resultado Segura! Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 vai Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Eu conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan e a dança do tchutchu Deu em cima, deu embaixo na dança do tchaco Na garrafinha, deu uma raladinha Agora a linha e rosa mostra pra você A dança do bumbum que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma parchadinha Vai mexer no gostoso, balançar a bundinha Mexe, 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 mexe Agora mexe, 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 lourinha, agora mexe Balançando a poupazinha, agora mexe E mexe, mexe, manhinha, agora mexe E mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso E vai, e vai, vai no sapatinho, vai Mexendo gostosinho, vai E vai, e vai no sapatinho, vai Requebrando bem gostosinho E vai no sapatinho, vai Refechendo gostosinho, vai E vai no sapatinho, vai Refechendo gostosinho, vai Danadinha Compadinho, eu acho o seu damado E olha o Chucky já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera no sorriso, é legal Olha o Chucky já chegou Levantando o seu astral E balançando essa galera, quer ver? Alô, lourinha, ou lourinha E moreninha, moreninha, eu quero ver, vai Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer Corpinho para frente Olha na dança do põe, põe E a galera tá demais Alô, lourinha, ou lourinha, moreninha, moreninha Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer E pra você que põe o ar Pra você que põe o ar E pra você que põe o ir Pra você que põe o ar E 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 a galera tá demais Tá gastando, tá gastandozinho Vem, compadre E essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito E essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Vem, quem vem de fora vem chegando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dança do ventre Quem vem de fora vem chegando agora Mexe, mexe, mexe Sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Chegou a hora da dança do ventre Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Diz aí Alibaba Alibaba O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no biquinho do peitinho dela Tá de olho no biquinho do pecinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Quero ver, quero ver Rala, 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 rala Gostou? Rala, 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 rala Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier bem Vambora, 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 vá E eu não sou de baixar a cabeça, vá Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier bem 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 Se liga em parceiro, quem tá no comando, como é que é perdido? E se vier bem Se vier bem Se vier bem Engagement Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou barril dobrado E é tudo nosso, nada dele 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 E é na manhã 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 Você estuda, trabalha e malha Vamos assim pro vento diz Dó no peito Vamos assim pro vento Dó no peito Solta essa cachorra que tem dentro de você Solta essa cachorra que tem dentro de você Solta essa cachorra que tem dentro de você Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E você foi o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro amor Talvez o último, o penúltimo me conquistou Fez acender a chama dessa paixão Me fez feliz, por muito tempo, por bastante tempo que durou Mas veio a chuva e essa chama logo se apagou Derretendo a chama do meu coração Volta pra girar, voa, gira, gira, sol Vim, voa, vai buscar E assim seu coração bateu por outra pessoa Volta pra girar, gira, sol Vim, voa, vai buscar E assim seu coração bateu por outra pessoa Balança, vai! Bye, bye, adeus Meu coração você perdeu Bye, bye, e agora? Ainda te quero, mas tô indo embora Bye, bye, adeus Meu coração você perdeu Bye, bye, e agora? Ainda te quero, mas tô indo embora Pode dizer que tudo que fez por você foi uma grande ilusão Mas era só abrir a porta do meu coração Foi então que resolveu me abandonar Joga o dedo no céu e gira, vai! Vai, voa, gira, gira, sol Vim, voa, vai buscar E assim seu coração bateu por outra pessoa Volta pra girar, gira, sol Vim, voa, vai buscar E assim seu coração bateu por outra pessoa Balança, vai! Bye, bye, adeus Meu coração você perdeu Bye, bye, adeus Ainda te quero, mas tô indo embora Bye, bye, adeus Meu coração você perdeu Bye, bye, adeus Ainda te quero, mas tô indo embora E a galera bota o dedo lá no céu, bota as vozes girar Voa, gira, gira, sol E o tempo voa, vai buscar E assim seu coração bateu por outra pessoa E o tempo voa, gira, gira, sol E o tempo voa, vai buscar E assim seu coração bateu por outra pessoa Eu quero ouvir todo mundo cantando Oi, bye, bye, adeus Ainda te quero, mas tô indo embora Oi, bye, adeus Meu coração você perdeu Oi, bye, adeus Ainda te quero, mas que tá indo embora Mas tô indo embora E é nesse clima de alegria Todo mundo se sacode Maluco na praça diz Que pirou a cabeça Vem que achogue seu cabelo Bate boa na moral O meu nome é Bahia Esse é meu cartão postal Quem mandou você desembarcar Fique parado se for capaz Porque a partir de agora Rio de Janeiro O chão não te pertence mais Pulae, pulae, pulae Pulae, pulae, pulae Pulae, pulae, pulae Opa, 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 opa E é nesse clima de alegria Todo mundo se sacode Maluco na praça diz Que pirou a cabeça Nega, jogue seu cabelo Bate boa na moral O meu nome é Bahia Esse é meu cartão postal Que mandou você desembarcar Fique parado se for capaz Porque a partir de agora eu quero ver O chão não te pertence mais E o de Janeiro eu quero ver em cima Subiu, subiu, ei, ei Subiu, subiu, ei, ei Subiu, subiu, ei, ei Vem assim e quem mandou você desembarcar Fique paraduncico capaz Porque a partir de agora subiu, galera O chão não te perdesse mais Pulaé, pulaé, pulaé Pulaé, pulaé, pulaé Opa, 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 opa Oba, oba, ê Oba, oba, ê Essa vai especialmente pra você Quem é? Sabe Abre o tapete vermelho pra passar Pede aí de joelhos pra voltar Quem sabe cola Às vezes rola, só que não Pode até tomar banho de ouro Que eu vou te receber no tijolo Eu ainda te amo Você tá com moral, só que não Desce daí, desce daí Você tá indo pra onde, hein? Desce daí, desce daí Você me quer, mas tô longe, hein? Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você, só que não Abre o tapete vermelho pra eu passar Pede aí de joelhos pra voltar Quem sabe cola Às vezes rola, só que não Pode até tomar banho de ouro Que eu vou te receber no tijolo Eu ainda te amo Você tá com moral, só que não Desce daí, desce daí Você tá indo pra onde, hein? Desce daí, desce daí Você me quer, mas tô longe, hein? Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Se eu te contar você chora Me diz quem tá por cima agora Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você, só que não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Não era normal Sentir saudade de você assim Não era normal Te imaginar longe de mim O que aconteceu Será que se perdeu em nossos planos? Não era normal Não era normal Te ligar e você não me atender Não era normal Planejar o meu futuro sem você Agora nada é normal Porque você não está aqui pra continuar Porque você não está aqui pra continuar Nossos sonhos Milhares de sonhos Onde está você? Por que não vem me ver? Ao menos Aonde está você? Por que não vem me ver? Ao menos É que eu já tinha imaginado É que eu já tinha imaginado O primeiro aniversário da gente Um ano de namoro É que eu já tinha até sonhado Uma vida inteira feliz pra gente Com todos Com todos os defeitos Eu confesso Nada está normal Sem você É aqui Não era normal Te ligar e você não me atender Não era normal Planejar o meu futuro Sem você Agora nada é normal Porque você não está aqui pra continuar Nossos sonhos Milhares de sonhos Onde está você? Por que não vem me ver? Ao menos Aonde está você? Por que não vem me ver? Ao menos É que eu já tinha imaginado O primeiro aniversário da gente Um ano de namoro É que eu já tinha até sonhado Uma vida inteira feliz pra gente Com todos os defeitos Com todos os defeitos Com todos os defeitos Eu já tinha imaginado O primeiro aniversário da gente Um ano de namoro É que eu já tinha até sonhado Uma vida inteira feliz pra gente Com todos os defeitos Com todos os defeitos Eu confesso Nada está normal Sem você Sem você Eu confesso Nada está normal Sem você 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 Obrigado.